Aí chegou um cara pra ele com revólver, encostou na barriga dele, eu sou o marido da Marina, doidão, né? Aí ele fica abrindo, fiz essa com ele, pra Tereza Batista, mas ainda bem que até hoje nenhum problema com nenhum marido de Tereza, né? Vamos lá. Conto-te-te por-te-te, para saber de Tereza, meu bem, percute primeiro a mim, tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, conto-te-te por-te-te, gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor, Mato molhado, por fora, por dentro, pra sacrairia amor, para saber de Tereza, meu bem, percute primeiro a mim, tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, conto-te-te por-te-te, para saber de Tereza, meu bem, percute primeiro a mim, tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, conto-te-te por-te-te, gosto de tudo que é sábado.